É isso aí rapaziada, estamos novamente na área aqui com mais um banjão bonito aqui. Esse banjo pode ser ser, hein Vinicius? Pode ser mesmo, porque esse banjo é belíssimo. Hã? Ó, banjo bonitão, bonitão, caixa de 9,3, né? E tá barato esse banjo aqui, ó. Na minha loja virtual você vai pagar o quê? Vai lá dar conferida, lá que você vai ver o preço. Exatamente, você vai encontrar pela bagatela de... Mais ou menos, é... ...emersonbrasamusic.com.br Você pode pagar, se você for pagar a vista é mais barato a loja, né? Exatamente. Tem só um esqueminha aqui, ó. O pessoal pensa que é defeito, mas não é defeito não. Aqui é madeira. Pra madeira não ficar muito clara aqui, dá diferenciando. Então foi feito uma... Uma... Colocou uma... Como fala? Um acabamento. Colocou uma massinha aqui pra ficar mais ou menos escurecida aqui. Beleza? É isso aí. Beleza rapaziada? O restante a madeira tá perfeita, as condições. Acabamento, verniz, brilho. Detalhinho aqui em branco aqui, ó. Beleza? Bonitão, hein rapaziada? E tá elétrico. Vou deixar ele elétrico, se você quiser ele elétrico ativo. Se é que tá acústimo, pode deixar ele elétrico também. Emersonbrasamusic.com.br. Agora vamos chegar de conversa, né? Chega de conversa. Chega de conversa mole aí. Muda, atender a pedidos aí de uma só pessoa aí. Atender o Vinícius, né? Grande cabeleireiro aí. Se você conhece o Vinícius, cabeleireiro aí. De uma empresa grande aí. O corte de cabelo do menino aqui, rapaz. Sem brincadeira. 200 reais o corte pra cortar o cabelo com esse garoto aqui é 200 conto, bicho. É o brazo que tá falando, hein? Eu pago 15 conto aqui, rapazinho. É 200, tamo lá onde ele trabalha lá, pelo amor de Deus. Só global, só global na parada. Então vamos lá, Raminizão. Vamos aí. A gente popular, né? É isso aí. 3, 4 Quebrou o Z, né? Quebrou, porque tem o iraê. Vai e volta, né? Então vamos pegar no iraê mesmo. Vai lá, vai lá. 1, 2, 3, 4 E aí, e aí Quebrou o Z, né? Quebrou o Z.